O programa Fofocalizando está sem três de seus principais integrantes. Mama Bruxeta, Lívia Andrade e Mara Maravilha não estiveram presente no comando da atração na tarde desta segunda-feira, 09 de julho. Leão Lobo iniciou o programa explicando que Mama está de férias, mas não disse quando ela retornará. Já Lívia emendou o final de semana com o feriado em São Paulo, solicitou uma folga e foi atendida. E Mara teve um problema de saúde, mas também não foi dado mais detalhes.